O encontro em três partes foi a porta fechada. Segundo o Diretor-Geral para a África, Mediterrâneo, Maghreb e Oriente do Ministério das Relações Exteriores da Espanha, que dispôs-se a falar com a comunicação social, foi possível fortificar as relações económicas já existentes entre Moçambique e Espanha, parceiros já há longos anos. Em uma visita que se trata de expressar a amistade tradicional de Espanha com Moçambique, o respeito aos seus esforços de desenvolvimento, aos esforços de consolidación da democracia e do desenvolvimento econômico, recordar que Espanha é um socio, um parceiro leal de Moçambique desde os anos duros e difíceis depois da independência. As relações entre os dois países vão beneficiar vários setores sociais, dentre os quais educação, saúde e economia. E as expectativas são positivas. Saúde, o desenvolvimento institucional, a educação, o desenvolvimento dos setores econômicos, também no desenvolvimento da polícia e das forças de segurança nos anos 90 e 2000, é um recordo de que Espanha é um socio de longa data, de muito tempo atrás, e que tem a vontade de seguir sendo-lo para Moçambique em seu futuro próximo. Segundo Manuel Gómez Acebo, o investimento para Moçambique atinge os 46 milhões de euros.